Estão no meio físico, não estão na pessoa. Então hoje nós temos possibilidades tecnológicas que a pessoa com notícia pode frequentar todos os lugares, desde que as baieiras arquitetônicas e de comunicação sejam superadas. Então a forma técnica de se fazer isso, as tecnologias que nós vamos usar, bom, as tecnologias existem, e elas nem são tão caras assim. É uma questão do planejamento da cidade prevê. Eu penso que é importante que o prefeito esteja apresentando este projeto, porque ele me disse uma coisa que eu também acho muito relevante, que todas as obras em Niterói, no seu governo, tudo o que ele for fazer em Niterói, no seu governo, vai ter projeto acessível. Então aqui é um projeto para as praias, mas todas as construções, as calçadas, tudo aquilo que a gente conversava, tudo o que vocês forem fazer em seu período de governo, terá um olhar dessa instituição. Eu quero até anunciar aqui para vocês que eu estou assinando um decreto hoje, criando um grupo de trabalho...